E essa é a TV Claré, uma emissora filiada à Rede Brasil de Televisão, meio-dia e vinte e três. Estamos aqui de volta com a Semmediata desta quarta-feira, aqui na TV Claré. Agora é hora de sabermos mais as informações do plantão policial em Rio Claro. Aliás, só estamos em Rio Claro ainda, né? Com a repórter Karina Rossi, hoje comigo aqui no Semmediata. Karina, boa tarde. Antônio Carlos, os registros hoje aqui do plantão policial são de ocorrências envolvendo estabelecimentos comerciais. Um furto a estabelecimento comercial e também um roubo. O roubo aconteceu no bairro Vila Paulista, em um supermercado. Uma mulher trabalhava no caixa deste supermercado, quando um homem entrou no estabelecimento armado. Ele estava com um revólver. Foi neste momento, então, que ele anunciou o assalto. Ele pediu para que a mulher entregasse todo o dinheiro do caixa. Neste momento, também, um outro indivíduo entrou no estabelecimento. Este outro indivíduo estava encapuzado. Ele foi para um outro caixa. Deste outro caixa, ele retirou pacotes de moeda e também esqueiros. Oito esqueiros. O outro bandido, no caso, também rendeu um cliente que estava, no momento, no estabelecimento. Ele revistou este cliente, mas não levou nada do cliente. Já do caixa, ele retirou a quantia de R$ 400. Os dois indivíduos fugiram em um veículo. Ninguém foi preso. Não foi por enquanto, mas tenha certeza que não vai demorar muito. Estes serão pegos, sim, pela polícia. Porque eles vão parar por aí. Eles vão fazer outras bobagens. Uma hora ou outra, a caixa cai. Então, vamos aí aguardar que daqui a pouquinho tem surpresa, sim. Agora, não para, né? E esse é o tipo de crime em Rio Claro que, cada hora e cada momento mais, nós estamos aí preocupados. E a polícia também já sabe que o aumento, o número maior, a cada época. Ela faz uma estatística. E esse é o crime que mais cresce aqui em Rio Claro. Contando também com furto de veículos. Furto e roubo de veículos na cidade. Que está demais. Então, a gente não sabe, ainda por enquanto, qual é a providência que a polícia vai realmente começar a tomar e fazer uma direção melhor. Mas a nossa ocorrência não para. Os acontecimentos não ficam por aí, não. E nessa outra ocorrência, o criminoso foi reconhecido pelas vítimas. Esse furto acabou em prisão. Aí dançou. Karina, conta pra gente agora. Já na outra ocorrência, Antônio Carlos, o furto acabou em prisão, em flagrante. O indivíduo furtou duas lojas no centro da cidade. A polícia foi acionada e conseguiu deter este indivíduo. Quando realizou a revista no indivíduo, encontrou com ele uma calça de sarja e também produtos para o corpo, óleo corporal e outros produtos. Esta calça ainda estava com a etiqueta da loja. Quando os policiais foram até o estabelecimento, eles tiveram a confirmação com o gerente da loja que não havia dado baixa neste produto. Então, o produto teria mesmo sido furtado. E também o outro estabelecimento de onde foram furtados o óleo corporal e os produtos para o corpo. Neste caso, as vítimas reconheceram o indivíduo e ainda avisou a polícia que no mês das mães, este indivíduo também havia realizado um furto na loja. Mas, até o momento, eles não tinham encontrado esse indivíduo novamente. Então, ele foi preso em flagrante e foi trazido aqui para a carceragem local. Beleza? Então, tá aí, olha, maravilha, né? Uma matéria espetacular, aí os caras presos e tudo mais. Agora, eu quero só recomendar, porque eu tenho tomado conhecimento, às vezes, aí extra-oficialmente, as pessoas me comentam aí na rua, de que fulano pegou, a polícia chegou e tal, ele aproveita e dá um A, né? Um estapa no bandido. Muito cuidado, que isso depois ainda pode te complicar, né? O cara entra lá e sai, aquela confusão. Então, ó, bota a polícia na linha, a polícia vem, a polícia prende, leva embora, toma providências, fique fora você, vítima desses casos. Não mexa com esse pessoal, não, porque ali é um bolinho, né? Ele pega e depois, por do lado de lá, para a esquerda, para a direita, lá na frente, sei lá onde, tem muito mais, são os comparsas dessa equipe que podem ainda te prejudicar novamente, tá bom? Então, parabéns à polícia por mais esta ação. Nós queremos a polícia sim, né? Levando, prendendo, pegando e olha, vamos informar a polícia também, dê pistas, porque a polícia, ela pode te auxiliar se você também ajudar, dando a informação. A militar está nas ruas. E agora uma dupla foi detida no Jardim do Lago pela Guarda Municipal. Foi nessa terça-feira, os guardas civis municipais receberam denúncia de que dois indivíduos estariam em atitude suspeita numa moto, uma moto Falcon pelo Jardim do Lago, isso foi em Limeira. Olha a imagem agora aí, vai lá. Aí está a moto, a moto, a moto também, você vai ver a moto, você vai ver a arma prendida para, olha só, a polícia, eu quero cumprimentar mais uma vez lá, né? Da cidade de Limeira, a polícia realmente fez sucesso, com as mesmas características, já tinha sido utilizada essa moto em três outros roubos, né? Na região. E os guardas abordaram a dupla, um rapaz com 19 anos e um garoto com 15 anos. Com o adolescente foi então encontrado esse revólver que você viu aí aberto, né? Já com, é um 38 e aliás, esse está em bom estado, está novo, hein? O caso foi apresentado no plantão de polícia, o caso foi apresentado no plantão e óbvio que agora vão tomar todas as providências cabíveis no caso aí, tá? Então, mais um caso com sucesso pela polícia que Correio pegou. E olha, através desse, ela desvendou outros três ocorrências também no mesmo porte usadas, essa moto, ela foi utilizada para o serviço aí na cidade. E na cidade de Limeira, um homem com 32 anos morreu após ser atropelado por um caminhão, enquanto transitava pela região do bairro Campo Belo. O condutor do veículo, que acabou matando a vítima, fugiu e não foi identificado pelas autoridades. Confira comigo as imagens agora. Roda o VT pra gente aí, ó. Juarez Pereira Azevedo trafegava nesta bicicleta motorizada quando foi atingido por um caminhão de grande porte que seguia pela rotatória da via Prefeito Jurandir Paixão. Testemunhas informaram que condutor do veículo invadiu a preferencial da faixa e atingiu a vítima, que morreu ainda no local do acidente. Um outro caminhoneiro, que viu toda a cena, parou para tentar socorrer Azevedo e acionou uma viatura do suporte avançado do SAMU. Este caminhoneiro, com 18 anos de idade, foi apontado como testemunha no boletim de ocorrência lavrado no plantão policial. Porém, também acabou autuado por dirigir sem habilitação e com veículo em péssimo estado de conservação. Agora, o caso será investigado como acidente fatal de autoria desconhecida. E, gente, esses acidentes acontecem a todo instante, a todo momento. Mas eu conversava com o meu querido Léo, que ele narrou essa notícia para a gente. Aliás, o Léo está ficando bom, né, rapaz? Cara, mas está ficando, né? Olha lá. Léo, um abraço para você. Obrigado pela colaboração nesse e outros aspectos do programa. Um abraço aí. O Léo é fantástico, viu? Me ajuda muito. Bom, gente, ó. Eu quero só voltar agora nesse acidente e falar de Rio Claro. Deixa eu só dar um alô para você. Ontem, eu peguei um motoqueiro, rapaz, na 14. Vou contar para você. O cara estava maluco. Ele veio pela direita. Ninguém enxergava. Ninguém é obrigado a ver o cara pela direita. O que aconteceu? Veio a uma velocidade altíssima quando era o ar de pico. E o cara estava lá querendo, eu não sei o porquê, com tanta pressa. E por muito pouco, mais ou menos uns 15 metros, ele não se arrebenta, né? Eu não sei. Eu achei até que ele estava fugindo da polícia, né? Parecia. Gente, vocês têm que tomar cuidado, né? Hoje, o trânsito realmente é o que mais mata nesse Brasil. Ele mata mais que certas guerras que a gente tem por aí na conotação. Então, vamos com responsabilidade e respeito. Moto, um veículo fantástico, econômico, chega rápido, passa em qualquer lugar. Mas você tem que ser inteligente. Quem está em cima da moto tem que se respeitar e gostar dos outros. Pelo amor de Deus, meu amigo, tá? Olha lá. Deixa eu falar mais aqui de trânsito. Engavetamento deixou a vítima presa nas ferragens no Anel Viário. O acidente foi na terça-feira envolvendo quatro veículos e deixou uma vítima presa nas ferragens. A colisão aconteceu, foi no Anel Viário de Limeira, bem próximo ali à Automec. Bota a imagem na tela pra gente. Aí, beleza. Ou essa colisão, você está vendo aí? Olha lá, olha. Aí. Aconteceu no Anel Viário de Limeira. Foi próximo à Automec. O motorista, está vendo aí ou não? O motorista de um Fiat Uno não percebeu a lentidão do trânsito e atingiu uma caminhonete que bateu ainda em outros dois. Os rapazes foram socorridos pela equipe do SAMU e também do Resgate, não é? Então, é o que você está vendo por aí. E mais esta imagem que nós localizamos, mostrando pra você. Olha aí o SAMU atendendo agora, fazendo os seus primeiros socorros. Não é? Olha lá, ó. Está aí dando o atendimento necessário, mas é uma cena que realmente a gente não quer que aconteça. E a todo momento a gente orienta, esclarece. E esse pessoal parece que não entende, não indireita, não melhora. Então, mais cuidado. E hoje está saindo uma pesquisa do trânsito, que nas partes urbanas da Washington Luiz, é a campeã com acidentes hoje. Já pode ver, procura aí, você vai ver essa informação oficial. É oficialíssimo o que eu falo aqui. Então, por quê? Na via, quando se aproxima de cidades, os caras têm que reduzir compatível a velocidade. E ninguém respeita. Bem como também, se for muito lento, acaba ocasionando o acidente. Então, aí está. Mas essa estatística está saindo hoje. Aqui na Washington Luiz, compreendendo o Rio Claro, Araraquara, São Carlos, campeã de acidentes nesses locais. Então, é o que eu quero dizer para você. E que cena triste é essa quando você escuta uma sirene, quando você percebe que correu, quando você está passando perto, vê o cara em cima deitado, ele ou ela ou qualquer. A gente fica assim, né? Acaba o dia. Bom, agora, vamos lá então. Eu quero, nesse final de bloco, antes do intervalinho que está chegando, Vamos aqui ler rapidíssimo as ligações algumas que nós recebemos. Primeiramente, obrigado pela presença do povo aqui no nosso programa. Olha lá. Jaqueline do Jardim Conduta. Deixa até o telefone para a gente, né? Ela acha que não foi o menino que matou os seus pais. Outro aqui, outra ligação. Tem certeza que não foi o menino que matou os seus pais. Rogério do Jardim venceu. Não foi o menino que matou. A Laide, do Parque Universitário. A Davina, do Recanto Paraíso, ela disse O menino foi pressionado por alguém que fez o crime. E essa pessoa matou o menino e a família. Outra ligação aqui, ó, na enquete de hoje agora. Fanny, ela disse, ela mora no Jardim Primavera. Não foi o menino. Marta, lá da vila, é Cristina aqui, ó. Não foi o menino. Tem que apurar mais. Zilda, do Arco-Íris, diz Não foi o menino. A arma faz barulho. Não teria como acordar os outros moradores. Letícia, do Jardim Rio Claro, acredita que foi o menino. Quer dizer, se fôssemos atender mais ligações, teríamos aí muito mais, né? Então, por aqui, pela enquete dos nossos telespectadores, 90% afirmaram não acreditar no menino. Ok? Voltamos daqui a pouquinho. O intervalinho. Fique com a gente. O Ação Imediata volta já. Tchau. Tchau.